Em 1856, uma fábrica australiana de cerveja contratou o também australiano James Harrison para elaborar um sistema que fosse capaz de refrigerar e manter a temperatura do produto baixa, usando o princípio da compressão de vapor. Em 1854 foi feito o primeiro sistema refrigerador para a indústria de carnes, em um frigorífico de Chicago, Estados Unidos. Em 1866, também nos Estados Unidos, foi feito outro aperfeiçoamento da invenção, o que permitiu a refrigeração de frutas e legumes. Até então, todas as geladeiras criadas eram usadas para fins industriais. A primeira geladeira doméstica surgiu em 1913 e foi chamada de Odomele, nome que posteriormente foi substituído por Kelvinator, o qual até hoje é usado como sinônimo da invenção nos Estados Unidos. O Kelvinator, assim como a maioria das geladeiras modernas, era arrefecido por uma bomba de calor de duas fases. Outro modelo de geladeira que se tornou bastante popular nos Estados Unidos foi o monitor top, desenvolvido em 1927 pela General Electric. Ao contrário dos outros refrigeradores, neste aparelho compressor, o qual gerava muito calor, passou a ser colocado na parte de cima e protegido por uma espécie de anel decorativo. Se gostou do conteúdo, curte, comente e compartilhe.